Nos três primeiros trimestres de 2011, foram registradas 338 ocorrências de apreensões de drogas. No mesmo período deste ano, foram 1.192, 854 apreensões a mais. A maioria delas foi feita na rodovia Presidente Dutra, que liga os estados do Rio e de São Paulo. A rodovia é uma rota importante para a distribuição de drogas. Mas no meio do caminho, bem próxima à divisa entre os estados, está a barreira fiscal de Nhangapi, em Itatiaia. A maior apreensão de crack do ano no estado também foi feita aqui. Foi em setembro. 50 quilos da droga estavam sendo transportados em um caminhão cegonha. A quantidade de apreensões de drogas em Itatiaia subiu de 19 em setembro de 2011 para 113 em setembro deste ano. O posto foi inaugurado em 2010 e já apreendeu uma tonelada de drogas. Nós verificamos que aqui é uma rota importante de droga, então nós intensificamos esse trabalho policial, dando uma ênfase na segurança pública. Então, nós abordamos aqui em torno de 150 caminhões diariamente. Desses 150, uma média de 5 por dia nós pegamos com droga.